Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal e a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Movimentos da Semana, o único vídeo do canal que de fato o autoexplicativo, o texto, basicamente para a galera que está chegando nova, tem bastante gente chegando nova no canal, para a galera que está chegando nova o que a gente faz aqui é poder justamente comentar tanto o que eu vejo de mais interessante, baseado em como se movimentar os preços dos ativos nessa última semana, que é a parte que eu faço para o final, e também comentar os movimentos que foram feitos no portfólio, feitos no portfólio durante a semana. Então basicamente a gente tem aqui embaixo todas as análises do que é comentado, dos ativos que são comentados aqui, justamente para facilitar ali quem quiser ir a fundo e dar justamente uma olhada nas análises que a gente fez desses ativos que são comentados ali embaixo. Então basicamente a gente começou a semana com alguns movimentos, foi uma semana que abriu espaço para uma movimentação mais agressiva, a gente teve a Multilaser, M-Lash 3, entrando efetivamente no portfólio, o preço do IPO foi definido em 11,10, a compra foi feita com o lockup, então se não me engano o rateio foi na faixa de 75%, bem positivo, quase tudo que foi requisitado para a carteira, minha e de clientes, portfólio pessoal e de clientes, e a gente teve o fechamento na sexta-feira no preço de 12,98, uma diferença considerável dos 11,10, então já um início bem positivo, não quer dizer muita coisa, mas não deixa de ser algo positivo esse andamento nesse direcionamento mais positivo. A carteira então vai a 27 ativos, a carteira está sempre na aba comunidade do canal, o desenho, ou então justamente no feed do Instagram e do canal, também sempre aberto lá, todo vídeo de análise de ativo que está no portfólio, tem o preço com a data paga, com a data da compra e o preço pago no final dos vídeos. O aumento da posição da mobile também foi algo bem positivo na minha visão, a gente aumentou ali em 2 terços a posição anterior nos 15,20, o ativo continua com uma forte ali, indo numa direção de derretida, de continuidade da derretida, eu vou continuar comprando se o ativo continuar derretendo, acho que não tem qualquer coisa que justifique esse movimento, muito mais aquele receio que o mercado tem com ativos novos, a gente viu isso acontecer com Boa Vista, viu isso acontecer com Ambipar, viu isso acontecer com modalmais e hoje estamos numa posição completamente diferente. O aumento também da posição, e aí fechando os movimentos, de mosaico, na faixa de 16,80, a posição quadruplicada no portfólio, não foi mexido aí para cliente, vale lembrar que a gente teve um forte rateio do IPO, então foi uma quadruplicada em cima de uma posição que não era das maiores, agora ela ganha um tamanho considerável, mas isso daí é sempre bom levar em consideração. O que eu vejo como mais interessante nesse momento, com base nos preços de fechamento dia 23 do 7, vale lembrar aí muitas oportunidades, as sobrinhas estão bem errando ali, vale lembrar aí muitas oportunidades, dado o leve pânico generalizado que o mercado teve recentemente, é primeiramente a Minerva, a BIF3, na proximidade dos R$9,00 ali eu vejo como um ativo bem interessante, então vejo na verdade em geral como um ativo bem interessante, mas acho que possibilita a entrada de quem não está exposto ao ativo, ou quem tem interesse em fazer possivelmente um preço médio para baixo, eu não vejo ela passando muito, por mais que tenha aí um estresse e um pânico, eu não vejo ela passando muito abaixo daqueles R$9,00, então ali fica um ponto bem interessante de entrada. A Moble, que eu não vejo novamente, volto a reforçar, motivo para essa queda brusca, então a gente tem ali uma posição que foi ampliada novamente nos R$15,20, e que eu devo continuar ampliando se o derretimento continuar... Desculpa, as duas estão brigando ali. A Mosaico, com uma derretida de 19% contra o preço do IPO, então é uma posição ali que foi quadruplicada naquele momento, é uma posição que eu tinha falado há algumas semanas já, que para quem não estava no IPO, podia ter justamente começado a construir a posição, mas para quem estivesse no IPO, era uma boa esperar, porque a gente devia ver uma volatilidade maior, e agora a gente vê justamente uma volatilidade consideravelmente maior. Se ela continuar com o derretimento, eu vou continuar aumentando também, levando em consideração, assim como no caso da Moble, um spread, uma diferença do último preço pago para o preço a ser comprado novamente, um pouco maior, por quê? Porque é um ativo que tem uma volatilidade um pouco maior, tem tido uma volatilidade um pouco mais agressiva. O Banco do Brasil, bem descontado, o retorno deve ser considerável, uma vez ele voltando a preços mais racionais do ativo, eu não vejo racional para essa queda toda, então acho que quem tem dificuldade, talvez está com uma alocação, está com um capital muito forte, de lado ali, como caixa, e tenha a vontade de alocar aquilo ali, mas não tenha vontade de alocar em muitos ativos de risco, acho que o Banco do Brasil pode ser uma opção justamente para passar esse tempo e ter um ganho considerável ali, sem correr um grande risco e conseguindo alocar com grande força, porque é um ativo que tem um preço mais caro ali, então os lotes e o volume tendem a justamente não serem afetados por entrada ou saída de capital em menor porte. Fleury, outra operação interessante, a evolução na operação e o preço com queda consistente recente, bem positivos, então tem ali um médio e longo prazo muito bem construído, é um ativo que tem um espaço considerável para correr e que tem feito movimentos muito positivos na direção de virar um one-stop shop de saúde, exame e por aí vai. Ocean Pact entrou agora na semana novamente, a posição foi triplicada nos 7,60 tempos atrás, e a gente vê uma operação muito alinhada e o preço voltando muito próximo àquilo dali, tá? As últimas três aí, a Melnick, tá? Chegando muito perto das mínimas pagas, que foi ali a última compra em 5,66, eu vejo o ativo como bem interessante, está exposto ao mercado ali de Porto Alegre, região metropolitana, tira um pouco daquele foco em São Paulo e São Paulo Rio ali, nos grandes centros urbanos, acho que é bem interessante para diversificar um pouco a carteira de construção civil, tá? E acho que outros ativos ali da construção civil também estão descontados, Serela e MRV, mas esse daí chama muita atenção pela queda, pela derretida recente, tá? A LOG, uma operação muito positiva, a LG G3, tá? O preço considerávelmente descasado do potencial que ela tem a atingir, especialmente com a evolução contínua de e-commerce, de a volta e querendo voltar à normalidade pós-pandemia com vacinação, acho que ela vai responder super positivamente, acho que isso vai ser visto eventualmente com o passar do tempo ali refletido no preço. E por último, a outra par, que ficou consideravelmente descontada recentemente e tem aí inúmeros arranjos interessantes acontecendo, alguns para acontecer, outros já acontecendo, a gente viu ali a venda da extrafarm, que foi bem positiva, se não me engano o Conect Car, a Oxiteno, a operação ali de petroquímica dele sendo negociada, o que traz aí um espaço aí possível para uma entrada de caixa, que facilita a compra de novas operações, como é a que está sendo negociada, a refap, a refinaria da Petrobras, e possivelmente uma entrada em gás natural, de qualquer forma, é algo que a gente tem comentado nas análises e que estão aqui embaixo, justamente na análise do ativo. Então vale lembrar exatamente isso, a análise dos ativos que eu comentei aqui estão aqui embaixo, aqui embaixo na descrição, é só clicar lá, e aí vai direto para o último vídeo das análises, e dúvida, eu estou sempre no Instagram, é uma roupa investigação sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre ali para tirar dúvida, e vale lembrar que aprende a pensar o Bolsa opera com mero detalhe, até amanhã na live, onde a gente vai ter lá duas horas ininterruptas de eu respondendo qualquer pergunta que vier pela live no canal, amanhã às 8 da noite, então um grande abraço galera, valeu!